Arcebispo Dom Virgilio do Carmo da Silva, já tomou mensagem, o presidente de Missa, aniversário do Grupo Cabenaim do Cristo, para a Sanul Resonual, e a Capela Escola Canosa, a Xelar Ankumoro. Dom Virgilio explica que os iguais na Namambalu, que preocupam a situação da família, que educam o Ancira, mas que a Fodakdeto ou Sambot, que o rico sonem, que a Caragoza, que a Fati, e que a Contra Imoral. Líder Máximo de Ocese, Dili Nemos, explica, que a atitude hiragne acontece também usa o mundo globalização da Tuir Nia Dalan. e está no desafio, que é uma creda, a Soro, mas uma creda, cultura Timor, povo Timor, desde o Hulu, a família, a família é metem, a família é raciocín, a família é redame, não é domina, mas hoje em dia, o desafio é hoje, e essa tentação, nós vamos atuá-la, ao Félix, queira nós, vamos lá do school, começa a 업しく, a fidelidade, e a família Larum começa a seغlurar, Não há obstáculos, há desafios para uma criação para o povo Timor-Niniano. Não há desafios, mas o problema é que a gente tem a cultura. Mas o desafio é que a gente tem uma criação. A gente tem que socializar, consencializar a nossa criação. A gente tem que trabalhar, não há uma família. O que a gente tem que fazer com a família, não é preciso continuar. A família não faz isso. A família não faz isso. Exatamente, então, não há mais atenção. A gente faz isso, nesse corpo, nesse sacramento, na oração. Quando a gente tem que sustentarmos a força, a família, a fidelidade e a perseverança. Vamos dizer que quando a família reza, quando a família reza do bagulho, quando a família reza no arboljamento, a família nenhuma unidade, muita família. Mas a família diz que é uma missão domingos, a família fala no arboljamento, a família começa a se Page-a, se preocupa com a você, se preocupa com o poder, se preocupa com a pessoa, porém muito bom doutar a vida, B.Vergilo considera, assunto nemo, sai desafio, uma creda tamba na igreja, se continua a socialização, passar a necessidade de evitar, barra, alo, queira, né? Almeida dos Santos, Ferdi Soares, XMN.